Tava triste no banheiro Chorando debaixo no meio do chuveiro Tava triste no banheiro Chorando debaixo no meio do chuveiro Quando escolguei por causa do sabão Eu disse só de não A água a rolar, quase a me afogar Eu disse não, não, não Só pensando em você Pensando talvez em morrer Só pensando em nós dois Pensando talvez em viver Saí do banheiro Fui para a cozinha pra comer Depois de ir pra rua Beijar alguma boca de prazer Quando escolguei por causa do sabão Eu disse só de não A água a rolar, quase a me afogar Eu disse não, não, não Tava triste no banheiro Chorando debaixo no meio do chuveiro Tava triste no banheiro Chorando debaixo no meio do chuveiro Tava triste no banheiro Chorando Tava triste no banheiro Chorando